Bom, bom dia a todos. Então, informando a nova ordem a qual foi aprovada pelo Diretor-Geral, que são dos itens de 1 a 4 e na sequência os itens 7 e 13. Então, como é de praxe, a gente inicia a reunião chamando o conjunto dos itens do bloco, que nessa reunião representa os itens de 10 a 18, exceto o item 13, que houve um pedido de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe a norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 21 de outubro de 2016. Então, indago, se tem interesse em destaque, mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendidos os itens 10 ou 18, exceto o 13, que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Obrigado. Obrigado.